Bandinha, para finalizar o dia, podemos ver um vídeo que as pessoas mandaram para a gente? Lógico, eu adoro esses vídeos. E diga de passagem, eu gosto de todos os programas que você me traz, mas esse aí é o meu preferido. É que a gente aproxima do público. Ah, eu adoro, adoro. Vocês de casa também podem estar enviando o seu vídeo. Só vou pedir um pouquinho de calma, porque a gente tem respondido de acordo com o que os vídeos vão chegando. Sim, adoro. Vamos para o nosso primeiro vídeo, então, hoje. Oi, Bandinha, boa tarde. Boa noite para mim, boa tarde para você. Bandinha, eu sou médium bandista, tenho 6, 7 anos, e há uns 15 dias vem me acontecendo de tebolor na bebida do Exu e do Exu Mirim. E eu gostaria de saber se é o mesmo significado do que acontece com a bebida dos pretos verdes. Sim. Sim. Viu só? Vem ficando esses bolores, como eu falei, tem uns 15 dias. Eu gostaria de saber o que significa ele, se é a mesma coisa do que com o café dos pretos velhos. E aí, Bandinha? É a mesma significada? A mesma, ela mesma respondeu. Tá uma macumbeira já, hein? Realmente, é a mesma função. Por quê? A bebida ali também é um ponto de força, onde a partir do momento que você serve Exu ou Pombogira, você está ativando um portal. E eles, automaticamente, vão fazer uma espiral diante de toda aquela entrega ali que você fez e limpar o caminho. Então, através desse espiral, automaticamente ele vai sugar tudo que tiver de negativo e jogar naquele ponto ali de força, que na verdade é a bebida, né? Que você colocou pra eles. Então, é o mesmo significado do café. Então, também, isso significa que também já está sendo limpado aquilo, né? Sim. Ela não precisa se preocupar com a bebida. De jeito nenhum. Isso mais ainda, significa que o Exu dela está trabalhando. Então, que aquele assentamento, ele está mais que ativado. Tanto que é que está no processo de limpeza também. Então, é uma forma também de você entender e saber que aquele assentamento, ele está super ativado. Bacana. Você de casa também pode estar enviando o seu vídeo. Está aí o nosso WhatsApp, que a gente vai respondendo por aqui. Sim, um grande prazer. Para atrair a energia do ouro, da prosperidade e da fartura, a vidente Vandinha Lopes realiza o ritual de Obará, o grande orixá da riqueza. Mas o foco maior de Obará é a riqueza financeira, é o dinheiro, é o poder financeiro, é o poder material. Ele está totalmente ligado, 100%, nessa área financeira. Reconstrução, trabalho, dinheiro, tudo relacionado à fartura. A gente faz o primeiro trabalho do ano para Obará para trazer essa riqueza no ano todo? Sim. Quem cuida de Obará e quem começa a ser devoto de Obará, vocês podem ter certeza, filhote. Nunca falta nada na vida de vocês. Então eu convido todo mundo para estar participando desse trabalho. É um trabalho virtual. Cada um vai fazer da sua casa. Ele vai acontecer nesse mês de janeiro. Isso. Era para você estar realizando no dia de hoje, dia 6, né? Isso. Mas para dar a oportunidade das pessoas estarem participando, a Vandinha vai fazer esse trabalho. No último sábado de janeiro, que é dia 30. Dia 30. Mudou as datas, porém datas positivas, né? Por mais que eu tenha mudado, continuou sendo os pontos positivos. Entra aí no link e já adquira, já faça parte aí do seu, desse trabalho poderoso de Obará. Lembrando que as pessoas que já participaram dos rituais passados, tem um desconto especial para estar com a gente nessa corrente também, né? Sim. Graças a Deus eu pedi muito isso aí, porque por mais que seja um valor simbólico, tem algumas pessoas que infelizmente pesa para algumas pessoas, né? Então, graças a Deus o Simpla, né? A gente entrou nesse acordo com eles, de dar esse desconto aí, né? Para as pessoas que participaram dos outros rituais.